E começa em São Paulo um dos maiores eventos de decoração da América Latina. Na Casa Cor 2011, arquitetos e decoradores mostram como é possível conciliar conforto e tecnologia em diferentes ambientes. Sobre a cama no teto, a imagem projetada tem poder de sedução. Aqui na suíte do Conquistador você seduz pelos sentidos. Então desde a imagem, desde o som, na verdade a iluminação dimerizada, então esse trio juntos, imagem, som, iluminação, trabalhando juntos, você consegue criar diversas cenas. Nesta casa, as luzes, o som, a TV e outros aparelhos controlados pelo computador, via internet. Um botão que você clica, você liga o ar-condicionado, você abaixa a persiana, você pode ligar o som ambiente. Então tudo isso você pode configurar da melhor maneira que te atender, mais ágil, mais dinâmica. Aliar a tecnologia ao conforto na rotina de casa é o tema desta edição do evento, que reúne mais de uma centena de ambientes. No loft, a TV corre no trilho para estar tanto no quarto quanto na sala. Na cozinha, esse equipamento monitora e mostra no visor quanto de energia elétrica cada aparelho está gastando. No banheiro, o grande atrativo é o box. Ele possui uma tela touch, de onde o morador aciona as duchas e também controla a quantidade de aromatizante da sauna. O box possui um sistema de som que funciona, olha só, através do rádio ou do iPod, porque a cabine tem uma entrada USB. E se o telefone tocar, o morador não precisa interromper o banho. É só apertar uma tecla e pode atender do chuveiro mesmo. Tanta tecnologia dentro de casa é para poucos, por enquanto. Nós queremos que essa tecnologia esteja na casa de muitos brasileiros. E os profissionais, interpretando o tema, eles vão dar muitas ideias e com isso o que acontece? As pessoas vão ver o que tem de possibilidade, vão consumir mais isso e, consequentemente, o custo dessa tecnologia tende a cair. A Casa Cor está no Jockey Club de São Paulo e vai até o dia 12 de julho. De terça a sábado, a mostra fica aberta ao público do meio-dia às 9h30 da noite. Aos domingos, a Casa Cor funciona do meio-dia às 8h da noite. Os ingressos custam entre R$ 37,00 e R$ 41,00, dependendo do dia da semana. Aos domingos, a Casa Cor.